Leonardo, boa tarde. Olha só, que pouca vergonha é essa do prefeito de Angra dos Reis estar fazendo com a comunidade indígena. Pelo amor de Deus, procura algum político aí, algum vereador, para dar uma sugestão, para dar uma resolução para essa situação. As crianças sem professoras, as crianças sem estudarem. Se precisar, se o pai quiser, tem que andar 5, 6 quilômetros para uma escola do município. Pelo amor de Deus, mete o pau nesse prefeito, tem que ser feita alguma coisa o mais rápido possível, Leonardo. As crianças e os prés e os adolescentes estão sem estudar desde o ano passado. Ajuda essa comunidade, Leonardo. Se ajunte aí alguém, por favor. Música Obrigado.